Este lugar é a Taboca do Pau Ferrado. Está situado na zona rural de Teresina. Nos anos 90, era usado pelos esquemas criminosos para desova de corpos. Muitas vítimas do crime organizado eram largadas por aqui. Infelizmente, a prática continua. Tanto antes quanto agora, a situação é lamentada pelos seus moradores. Antiga área de ocupação somente recentemente se transformou num espaço mais ou menos urbanizado, mas não livre da presença ostensiva de criminosos. Foi neste local que, em 1998, os seguidores do ex-coronel da PM, José Viriato Correia Lima, desovaram os corpos dos queimados, dois representantes comerciais que foram mortos e queimados ainda vivos. O horrendo crime permanece na memória de muita gente. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ao contrário do que muitos possam imaginar, o Piauí não é um estado tranquilo, acolhedor e pacífico. Pelo contrário, nossa história de crimes remonta aos anos iniciais da colonização e inclui desde a matança dos indígenas, nossos habitantes originais, aos crimes de pistolagem por motivos banais, ou de encomenda por questões políticas, ou ainda por situações passionais. Entre os anos 80 e 90, tivemos aqui uma verdadeira devastação com os seres humanos, sendo assassinados das formas mais cruéis. A maioria destes crimes era atribuída a um único elemento. José Viriato Correia Lima, ex-coronel da polícia militar e que foi manda-chuva no Piauí por quase duas décadas. Ele seria alcançado somente em 1999, por uma reação da sociedade piauiense que nunca mais se repetiu. Desde então, outros indivíduos passaram a ocupar o espaço anteriormente ocupado por ele. Hoje, nós vamos falar sobre um dos casos mais emblemáticos, envolvendo a personalidade famigerada de Correia Lima e dos seus acéclas. O caso dos queimados. Dois representantes comerciais que foram barbaramente trucidados pelos capangas do coronel e que depois tiveram os seus corpos incendiados ainda em vida. Gosta de histórias sobre crimes reais? Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hélio Oliveira Silva e Einaldo Liberal Xavier Júnior integram a longa relação dos crimes atribuídos ao esquema do coronel José Viriato Correia Lima. Eles foram encontrados na periferia de Teresina no dia 6 de março de 1998. Seus corpos estavam carbonizados. Eles foram amarrados, torturados e mortos na localidade Taboca do Pau Ferrado. A Polícia Federal atribui o crime ao grupo de Correia Lima por causa do modus operandi da quadrilha. Outra vítima foi morta praticamente nas mesmas circunstâncias. Trata-se do caminhoneiro gaúcho. Em 1991, outro caso ganhou repercussão na mídia, também atribuído ao grupo de Correia Lima. Trata-se do caso Cirilo, que foi assassinado e enterrado como indigente. O crime foi atribuído ao soldado PM Carlos Alberto Correia Lima, irmão do coronel Correia Lima. Betinho, como era mais conhecido irmão do coronel, confessou o crime. Matei porque estava alcoolizado, disse ele, não tinha nenhuma intenção de matar ninguém. Junto com ele figura como acusado o também policial Frederico Maia. A acusação contra Maia parte do PM Francisco Moreira do Nascimento. Ele, Frederico Maia, disse Moreira, foi quem levou o corpo para a desova. Bem, mas voltando ao caso dos queimados. O caso foi a julgamento apenas 18 anos depois. O empresário Abraão Rodrigues Viana Filho foi condenado a 50 anos e dois meses de prisão após mais de 12 horas de julgamento no dia 5 de setembro de 2016. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e organização criminosa. O empresário foi o último dos seis acusados a ser condenado pelo horrendo crime. Ele esteve foragido da justiça desde o crime em 1998. Somente em 2012 ele foi localizado e preso no Rio de Janeiro. Ele recorre da decisão em liberdade. Três testemunhos e a quebra do sigilo telefônico conseguiram derrubar a tese da defesa de Abraão. O promotor do caso, João Malato, afirmou que Abraão, no dia do crime, fez uma ligação telefônica para Correia Lima, que teria comandado os crimes. Abraão seria o mandante. Foi Abraão quem contatou seu comparsa Evaldo Macedo Cavalcante Júnior, combinando que levasse as vítimas a um bar da Zona Leste, onde ocorreu o sequestro e, em seguida, a execução. Pelo caso dos queimados, foram condenados ainda José Viriato Correia Lima, 40 anos. Os policiais militares Raimundo Xavier da Silva e José Correia Braga Neto. Os outros sentenciados foram Domingos de Souza e Evaldo Macedo Cavalcante Júnior. O promotor disse que a motivação do crime seria um desfalque que Hélio e Einaldo teriam aplicado em uma loja de sociedade de Abraão e Correia Lima. Hélio era gerente e teria dado um desfalque de 100 mil reais na empresa que era usada para a lavagem do dinheiro do crime organizado e pistolagem na época. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Deixe comentários, verifique sua inscrição. Obrigado pela audiência e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.